Com imagens do Plenário do Supremo, vamos acompanhar agora a sessão plenária desta terça-feira. Plenário do Supremo Tribunal Federal, no ano presente de 2012. Conceda a palavra ao senhor secretário, doutor Luiz Tomi Matso, para a leitura da ata da última sessão plenária. Ata da 46ª sessão extraordinária realizada em 4 de outubro de 2012, presente o ministro de Soares Vídeo, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro, do João Centro. Seguinte processo, ação penal. Senhores ministros, se posso declarar aprovada a ata, que acaba de ser lida. Senhor presidente, eu pediria a palavra pela ordem, respeitosamente, a vossa excelência. Conceda a palavra a vossa excelência. Pensei que vossa excelência já aprovou a ata. Pois não. Então, está bem. Estou com a palavra, senhor presidente? Vossa excelência vai continuar. Sobre a ação penal 470? Exatamente. Então, eu só vou fazer o pregão e em seguida... Perdoa, senhor presidente. Não, senhora excelência, em seguida. Eu me adiantei um pouco. Então, em regime de continuação, continuidade de julgamento, apregou para julgamento a ação penal 470, que procede de Minas Gerais. Tem como relator, sua excelência, o ministro Joaquim Barbosa. Como revisor, sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. O ministro do Ministério Público Federal, Réus, José de Silva de Oliveira e Silva e outros. Faço o retrospecto da última sentada de julgamento. Prosseguindo no julgamento quanto ao item 6º da denúncia, o que toca ao delito de corrupção ativa, após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que revisou, julgando improcedente a ação para absolver o Réus José de Silva de Oliveira, fazendo com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal, e os votos da ministra Rosa Weber e Luiz Fux, julgando procedente a ação, em sentido contrário, para condenar os réus José de Silva e Silva, assim como José Genuíno Neto, Delúbio Soares de Castro, Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Rollerbach Cardoso, Cristiano de Melo Paz, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Rogério Lanza Tolentino, e julgando improcedente a ação para dissolver os réus Geisa Dias dos Santos e Anderson Adalto Pereira, fazendo com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do ministro Ares Brito, plenário 4 de outubro de 2012. Faltam votar os senhores ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurelio, Celso de Melo e Aires Brito. Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, tenha a palavra. Mauro, por gentileza. Sr. Presidente, na última sessão, eu fui confrontado com uma questão fática que me deixou, no primeiro momento, perplexo, evidentemente, porque nós estamos lidando com um processo de 60 mil folhas e um número enorme de elementos probatórios, e houve uma afirmação de que o Genuíno teria assinado ou avalizado o primeiro empréstimo do PT, juntamente com o Valério Soares. Marcos Valério, perdão. E eu, com essa assertiva, evidentemente, e sem ter todos os autos em mãos, eu tive, como disse, um momento de perplexidade e disse, olha, eu vou verificar, porque não me lembrava e como, de fato, isto não consta, tal como foi afirmado, não houve um aval conjunto de Marcos Valério e Genuíno Neto no mesmo documento. Então, estou distribuindo a vossas excelências aqui uma página daquele famoso laudo, tantas vezes invocado por mim e pelo eminente relator, em que vossas excelências vêm logo ao pé da página a seguinte assertiva dos peritos. Apresenta como garantia unicamente os avais de Delúbio Soares de Castro e Marcos Valério Fernandes, no primeiro contrato, e os avais de Delúbio de Castro e José Genuíno Neto nos demais contratos de rolagem. Então, no primeiro contrato, não há nenhuma assinatura conjunta de Genuíno, José Genuíno e de Marcos Valério, somente nas renovações que foram feitas. Depois, vossas excelências têm também nesses documentos um trecho da denúncia em que se significa que este empréstimo do PT não foi incluído no Valério Duto e também, portanto, não serviu para lavagem de dinheiro e também não serviu como meio de irrigar campanhas ou eventual compra de votos. Aqui diz essa parte da denúncia que está com vossas excelências. As folhas 5.636, seguinte, segundo informado por Marco Valério e confirmado por Delúbio Soares, o dinheiro utilizado nas operações de lavagem descritas nessa denúncia teve como uma de suas fontes as seguintes operações estabelecidas entre o núcleo financeiro publicitário e o núcleo político partidário. Um do BMG, 12 mil, outro do ASMPIB, nome da ASMPIB, da Grafite, outro da Rogério Tolentino, etc., mas não consta este aqui do PT. De outra parte também, o terceiro documento que eu entrego a vossas excelências é uma página das alegações finais, a página 45.300 dos autos, em que se diz o seguinte, quanto ao empréstimo concedido ao Partido dos Trabalhadores, mútuo número tal e renovação do valor inicial de 3 mil, obtido em 14 do 5 de 2003, assinatura do contrato, sendo a décima e última renovação em 12 mil e 9 de 2005, que alcançou o valor de 6 milhões e 40 mil reais, o laudo, aquele laudo, 1.666, também demonstrou que as garantias são insuficientes. Aí diz o item 430 aqui, das alegações finais, a única garantia do contrato foi o aval de Marcos Valério, exclusivamente no contrato original, e de Delubio Soares no contrato original nas 10 renovações. Então, nas alegações finais, o que se imputa realmente a José Genuíno, ao Partido dos Trabalhadores, é que esse aval não teria garantias, ou esse empréstimo não teria garantias suficientes, mas não que ele fizesse par do Valério Duto. E no documento que entreguei anteriormente a vossas excelências, mostra que, embora tardiamente, esse empréstimo foi pago em juízo, mediante o acordo judicial. Depois eu trago para vossas excelências aqui um trecho do depoimento de José Genuíno na polícia, que me parece muito significativo e que também está grifado, todos os trechos que eu trago a vossas excelências, sempre grifo, dizem que foi Delubio Soares quem providenciou as gestões para obtenção dos empréstimos junto ao Banco Rural e BMG. Depois, na segunda parte deste depoimento de José Genuíno na polícia, consta o seguinte, que igualmente desconhecia por completo o fato dos recursos financeiros emprestados por Marcos Valério estarem saindo das empresas EPC, MPB e BNA, que sequer conhecia a existência de tais empresas. Aí, no interrogatório judicial de Genuíno, consta o seguinte, perante juiz, na parte final aqui, que só tomou conhecimento que o senhor Marcos Valério assinou como avalista quando houve o registro dos empréstimos da contabilidade do partido e apresentado à justiça eleitoral referente ao exercício 2003 e apresentado em 2004. E aí, também, na sequência, bom, aí paramos aqui, que eu quero fazer um esclarecimento. Vejam, vossas excelências, que este primeiro aval era desconhecido do José Genuíno. Primeiro aval que originou esse empréstimo, que ele só tomou conhecimento quando esse empréstimo foi registrado, contabilizado e registrado, como disse na sessão anterior, na sentada anterior, perante a justiça eleitoral e depois quitado. Aí nós temos aqui, também distribuiu a vossas excelências aqui, um depoimento de Denúbio Soares, na Polícia Federal, também grifado em amarelo, em que se disse que pediu a Marcos Valério para que aceitasse ser avalista do empréstimo, uma vez que o mesmo possuía o patrimônio necessário para dar garantia à operação. E, mais adiante, que José Genuíno concordou que fosse obtido o empréstimo, mas não teve qualquer participação na escolha do avalista ou da instituição financeira que iria conceder o crédito. E, finalmente, o último documento que eu trago a vossas excelências é uma carta que também já citei, foi citada várias vezes, uma carta de Denúbio Soares ao Banco de Minas Gerais, em que ele disse o seguinte, pela presente, assumo junto a esse banco o compromisso irretratável e revogado de garantir como avalista e devedor solidário todas as operações de empréstimos firmadas por vossa senhora com o Rogério Lanza Tolentino, com o Grafite Participações, SMP Comunicações, DNA Propaganda Limitada e mesmo Partido dos Trabalhadores. Então, o que eu queria, então, assentar para que ficassem afastadas todas as dúvidas, é que realmente eu confirmo aquela informação que, no primeiro momento, dei, mas que tive que confirmar documentalmente, que José Genuíno não avalizou o empréstimo junto com Marcos Valério, que é apenas as renovações. E aqui uma farta documentação, mostrando que José Genuíno não sabia de onde provinha os empréstimos, quem era Marcos Valério, e há uma passagem interessante também, aqui nesses interrogatórios, em que José Genuíno diz, olha, quando eu soube que Marcos Valério havia assinado o primeiro empréstimo, e eu soube apenas quando eu registrei na contabilidade e também na Justiça Eleitoral, para mim, Marcos Valério era uma pessoa desconhecida, não tinha nada, nada existia contra ele. Portanto, Sr. Presidente, com todo respeito, eu, então, confirmo a informação que dei na sentada passada e insisto nesse aspecto que, para mim, pessoalmente, respeitando o entendimento dos demais ministros, José Genuíno está sendo denunciado e será eventualmente condenado pelo simples e objetivo fato de ter sido presidente do Partido dos Trabalhadores à época. É só esse escanecimento, Sr. Presidente. Presidente, por nós, ter em vista que devorri, no caso, a subscrição da cédula de crédito bancário por Marcos Valério e Genuíno, reafirmo que essa cédula, ela está, as folhas 154 e 156 do processo. E, dela consta, teria sido formalizada em 14 de maio de 2003, como emitente Partido dos Trabalhadores, com duas assinaturas, do Delúbio Soares de Castro e do José Genuíno Neto, o Banco Rural, como credor, e a seguir, como avalistas, a repetição da assinatura do Delúbio Soares de Castro e a assinatura do Marcos Valério. Eu apenas, Sr. Presidente, apenas insistir nesse aspecto, com todo respeito ao ministro Marco Aurélio, eu quero dizer, reafirmar, que o laudo 1666-2007 do Instituto Nacional de Criminalística diz com todas as letras o seguinte, apresenta como garantia unicamente o empréstimo, os avais de Delúbio Soares de Castro e Maurício Marcos Valério Fernandes de Souza, no primeiro contrato, e os avais de Delúbio Soares de Castro e José Genuíno, nos demais contratos de rolagem. Quer dizer, o primeiro foi com Valério, e os demais, nas renovações, foram os avais de Delúbio e Genuíno. Mas, sempre nesse aspecto. A impressão que eu fiquei subjetivamente é que... Todos temos razão. O laudo realmente informa o que V. Exª acaba de veicular. Agora, o documento, a menos que haja também aqui uma falsidade ideológica, o documento a que me referi, que serviu de base a parte na última sessão, que é a cédula de crédito bancário, está subscrita por Marcos Valério e também por Genuíno. O que eu estou usando, valorizando muito o eminente ministro Marco Aurélio, é o seguinte, é que até o momento, inclusive, das renovações, este é um empréstimo, inclusive considerando-se o valor relativamente pequeno, um empréstimo normal, lançado na contabilidade do partido, registrado na justiça eleitoral e, afinal, pago. E Marcos Valério, naquela época, ainda não tinha ganho a notoriedade que depois ganhou quando estourou o escândalo. Então, para um presidente de partido, renovar o empréstimo que já havia sido concedido por um banco, nada havia de anormal e irregular. Mas essa impressão subjetiva... Não, 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 transparecer que teria sacado a descoberto, quando eu afirmei que o empréstimo inicial constou com a assinatura de Genuíno e de Marcos Valério. E tinha que ser, porque o empréstimo foi tomado pelo PT como pessoa jurídica. Então, quem representou o PT como pessoa jurídica foi o presidente do partido. O avalista foi Marcos Valério. Agora, nas renovações dos empréstimos, é que me parece que o Genuíno, José Genuíno, figurou como avalista. Agora, o que é muito importante, se vocês me permitem, vejam que tanto na denúncia quanto nas alegações finais, o Ministério Público diz que esse dinheiro não integra o valerioduto. Portanto, não serviu para comprar políticos, absolutamente nada. O que é que se diz desse empréstimo? Olha, ele não tinha garantias suficientes. É por isso que ele apareceu lá no Banco Rural, porque o Banco Rural, teoricamente, faria lavagem de dinheiro, porque faria renovações ao arrepio das normas do mercado e teria também concedido empréstimos sem as garantias suficientes. Mas, aqui, eu estou trazendo para vossas excelências um documento demonstrando que estes 3 milhões iniciais que se transformaram em 6 não integram o valerioduto, não serviram para comprar políticos. Não é essa acusação que se faz a ele. Eu agradeço, Sr. Presidente, e sempre com o espírito de colaborar com vossas excelências, jamais de contestar um colega. Aliás, eu tenho trazido, vossas excelências são testemunhas, muitas vezes, argumentos e documentos contra, inclusive, a linha de raciocínio que eu tenho seguido. Mas, apenas como, durante esse final de semana prolongado, esse aspecto ficou um pouco explorado, inclusive, pela mídia, que teria havido um erro factual da minha parte, eu me senti no dever de vir a público e mostrar, enfim, a minha versão dos fatos. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também, V. Exª. Bem, pela ordem de votação, agora é a vez de, S. Exª, o ministro Dias Tófoli. Sr. Presidente, dando prosseguimento, trago o voto sobre o capítulo 6 da denúncia, corrupção ativa. Também trago o voto na versão resumida, que aqui, na leitura, procurarei resumir ainda um pouco mais, sintetizando. Quanto, passo ao exame individualizado da conduta de cada um dos acusados a respeito do delito em questão corrupção ativa. Delube Soares. Quanto a Delube Soares, destaco que responde ele pelo delito de corrupção ativa, artigo 333, por nove vezes, sendo 3 vezes em relação ao Partido Progressista, 2 vezes em relação ao Partido Liberal, 3 vezes em relação ao PTB e 1 vez em relação ao PMDB. A materialidade do delito. Destaco que, em relação ao delito de corrupção ativa, imputado ou denunciado por nove vezes, a materialidade está igualmente embasada nas declarações de integrantes da cúpula dos partidos em questão. Roberto Jefferson, presidente do PTB, afirmou em juízo que o PT alardeava e a imprensa publicava um caixa de 120 milhões de reais. alardeava que possuía, na conta-contribuição, 20 milhões de reais. Quando eu conversei com o presidente do PT, José Genuíno, e o fiz em companhia do ministro José Múcio e do Emerson Palmieri, que é secretário do partido, em uma reunião onde estavam Delube Soares, José Genuíno, Marcelo Sereno e o secretário-geral do PT, Paulista, Silvinho Pereira, eu disse, nós ajustamos o apoio ao PT nessas capitais, em Salvador, na Bahia, e em contrapartida, o financiamento do PTB em outros estados da União, 20 milhões de reais. A primeira parcela foi cumprida, mas deu problema, porque não havia recibo. Eu já disse naquela época ao Genuíno, Genuíno, isso vai complicar. Vocês têm um alarde de provisão de caixa por dentro, isso está vindo por fora. Vai complicar, no final nós vamos ter que explicar isso. E a partir daí começou a ruir a relação. Os 4 milhões iniciais foram cumpridos, os demais 16, não. A quem o PTB entregou? A candidatos e prefeitos e a vereador em vários estados do Brasil. Fecho a citação de Roberto Jefferson. Essas afirmações encontram idêntico lastro nas declarações de Emerson Palmieri, secretário do PTB, já transcritas em votos anteriores por mim proferidos, que afirmou ter sido combinado que o PT passaria uma ajuda de 20 milhões em 5 parcelas de 4 milhões. Aí, nesse momento, o Roberto Jefferson perguntou de que forma vai ser feito esse repasse. e o Genuíno respondeu, vamos fazer através de partido a partido ou ajuda a contribuição ao fundo partidário de empresas. Foi assim que foi combinado. Ressalte-se que essas declarações que foram prestadas na CNPI, na comissão mista parlamentar de inquérito dos Correios, foram, na sua essência, confirmados em juízo, conforme se verifica a seguir. Juiz pergunta. O senhor me disse que não reconhece como verdadeira a acusação. Eu vou lhe perguntar sobre alguns fatos da denúncia. Primeiro, vamos começar por uma eventual reunião de acordo entre o PTB e o PT, que é narrada na denúncia. Se o senhor tem conhecimento dessa reunião, participou, eventualmente, dessa reunião? Real, tenho. Eu participei. Essa reunião aconteceu em 2004, nas eleições municipais. É bom deixar claro, Excelência, que o trabalho que foi feito, foi feito político de ordem para a eleição municipal. Quando foi feita essa reunião, como eu fazia esse trabalho de estatística no partido, eu fui chamado para a reunião, para levar essa estatística, onde tinha candidato a prefeito, vereador, vice-prefeito. Foi aí que iniciou-se a negociação entre a cúpula do PT e o PTB, para um acordo político. O PTB abriu mão de algumas candidaturas em alguns estados em favor do PT, e o PT abriu mão em alguns municípios também em favor do PTB. Então, foi feito um acordo político. O juiz pergunta, o senhor lembra quem estava presente nessa reunião? Real responde, Emerson Palmeira, lembro. Estava presente o José Múcio, que era líder do PTB, Roberto Jefferson e eu, que fui chamado para levar à posição de estatística. Do lado da cúpula do PT, o seu delúbio, genuíno Silvinho Pereira e Marcelo Sereno. O juiz pergunta a Emerson, chegou a ser estabelecido nessa reunião algum valor, algum valor que seria transferido ao PT ou por parte do PT para o PTB? O Real Responde. Foi conhecido, na época, que o PT disse que tinha um caixa de 100, 120 milhões de reais. E, na época, foi combinado com o Roberto, nessa reunião, de que o PT passaria para o PTB um recurso de 20 milhões, em cinco parcelas de 4 milhões do PT para o PTB. Eu me lembro muito bem que o Roberto, inclusive, consultou a assessoria jurídica do partido, se isso era possível. E aí combinaram que seria feito através de doações, para conta-contribuição através de recibo. Essas doações, pergunta o juiz, efetivamente do PT ou eventualmente? O Real Respondeu, do PT. Pedro Correia, digo eu, presidente do PT, em seu depoimento em juízo, afirmou. Em janeiro de 2003, José Genuíno procurou o depoente para acertar que o PT compusesse a base de sustentação do governo Lula, que o depoente era o segundo vice-presidente do PP, que, durante as negociações para as eleições municipais, se falou sobre a situação do estado do Acre, que havia dificuldades nas coligações em vários estados, que no Acre o PT estava fazendo várias denúncias para obter a cassação dos deputados Narciso Mendes e Ronivon Santiago, que, a tradição do PT, pagaram os advogados de defesa dos deputados, que o deputado Narciso Mendes já havia perdido o mandato, que o deputado Ronivon Santiago estava na iminência de perder o mandato, enfrentando 36 ações no TRE, no TSE e no STF, que o deputado Ronivon Santiago negociou com o advogado Paulo Goiás para a efetivação das defesas, que o advogado cobrou 900 mil pelos serviços, que o deputado Ronivon solicitou ao Partido Progressista, através do chefe jurídico, doutor Valmor de Avarina, apoio para o pagamento dos honorários advocatícios, que Valmor comunicou ao depoente o pedido do deputado Ronivon, que o depoente levou o assunto à executiva nacional do PP, tendo a executiva autorizada, o deputado José Janene, a solicitar ao PT colaboração para pagamento dos honorários, que não sabe informar como foram exatamente as negociações, que, posteriormente, soube, pelo deputado Janene, que o PT repassaria algum valor em dinheiro para o pagamento dos honorários, que não sabia qual valor seria repassado, que o partido não podia receber depósitos em banco, pois estava com as contas bloqueadas devido às execuções judiciais, que as execuções eram trabalhistas, especialmente na cidade de Araguari, Minas Gerais, contra o Diretório Municipal, que só soube que o valor entregue foi de 700 mil quando o montante foi entregue ao advogado Paulo Goiás, que o dinheiro foi entregue em três parcelas, sendo duas de 300 mil no Banco Rural de Brasília e uma de 100 mil entregue pela senhora Simone em um hotel de Brasília, que não se recorda do nome do hotel, que nada sabe informar sobre os demais valores referidos da denúncia, que o PP não tinha condições de pagar os honorários pleiteados, que não sabe informar porque o PT aceitou pagar os honorários. Mas imagina que tenha sido em decorrência de ser o causador dos problemas no Acre, que o dinheiro nunca entrou na contabilidade do PP e foi passado diretamente ao advogado Paulo Goiás. Eu digo, importante destacar que mesmo tendo afirmado em seu depoimento, Pedro, que mesmo tendo esse réu Pedro Correia afirmado em seu depoimento em juízo, que nunca conversou com José de Seu, Delube Soares, José Genuíno e Silvio Pereira sobre o repasse de dinheiro do PT para o PP, o depoimento em juízo de José Janene, integrante da Executiva Nacional do PP, confirma a existência de um apoio financeiro do PT ao PP para custear despesas do partido como advogado. E aqui transcrevo o depoimento de José Janene, ao qual já havia se referido Pedro Correia, não ao depoimento, mas de que ouviram falar de Janene sobre o acordo. Disse Janene em juízo, houve uma reunião entre o presidente do Partido Progressista, Pedro Correia, e o nosso líder na época, o deputado Pedro Henrique, e o deputado José Genuíno, que era presidente do PT, para se fazer um acordo não financeiro, mas um acordo político de apoio ao governo, e isso incluía uma aliança política e nunca uma aliança financeira. O que ocorreu na época é que essa aliança política era uma aliança que deveria ter desdobramento para as eleições municipais, e o Partido dos Trabalhadores, que movia um monte de ações contra dois deputados nossos, um dos quais tinha perdido o mandato, o segundo também perdeu o mandato, e o PT era o responsável por essas ações e ficou de fazer uma ajuda financeira para pagar o advogado dos deputados, Paulo Goiás, que confirmou que recebeu com recibo, enfim, tudo licitamente. Por sua vez, digo eu, Pedro Henrique, afirma em juízo que nunca conversou sobre repasse de recursos de nenhuma fonte para o PP, que em uma ocasião foi comunicado que o PT iria contribuir com recursos para fazer face à defesa do deputado Rolivão Santiago, que os acertos foram feitos com o deputado José Janene, que da reunião mencionada estavam presentes diversos deputados, pois era executiva do partido, era da executiva do partido e seu presidente em exercício, Pedro Correia, estava também. O depoimento, confirmado em juízo do deputado federal Vadão Gomes, reforma mais uma vez a existência de apoio financeiro do PT ao PP, disse Vadão Gomes, que nunca chegou a tratar nenhum tipo de assunto com Delube Soares, esclarecendo que presenciou uma conversa viva em Brasília entre o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores e o presidente do mesmo partido, José Januíno, com os deputados Pedro Henrique e Pedro Correia, ambos do PP, que nessa conversa com os políticos dos dois partidos tentavam acertar detalhes de uma possível aliança em âmbito nacional, que no decorrer do referido diálogo escutou que os interlocutores mencionaram a necessidade de apoio financeiro do Partido dos Trabalhadores para o Partido Progressista, em algumas regiões do país. Fecho a citação. Não obstante pequenas contradições presentes nesses depoimentos, é importante destacar que todos eles convergem entre si para um suposto apoio financeiro do PT para o PP. Quanto à participação de Delube Soares no delito de corrupção ativa perpetrado em detrimento do Partido Liberal, o depoimento prestado em juízo pelo deputado federal Valdemar Costa Neto, então presidente do PL, nos esclarece o papel destacado do denunciado na empreitada. Confira-se que ao final de janeiro ou começo de fevereiro, o senhor Delube Soares falou para o réu procurar a senhora Simone na empresa SMPIB, que a referida senhora iria começar a pagar ao réu o combinado, que segundo o Delube, o partido teria feito um empréstimo com a SMPIB junto à rede bancária, que no final de abril de 2003, o senhor Delube Soares falou para o réu que não tinha condição de pagar o restante do valor e pediu que o réu negociasse os juros e aumentasse o prazo para pagamento. Na segunda quinzena de setembro de 2003, o senhor Delube pessoalmente lhe comunicou que não ia mais fazer os repasses de recursos da SMPIB para o senhor Lúcio Funário, que Delube se comprometeu a pagar diretamente para o réu aqui presente em Brasília ou São Paulo, que conseguiu que o senhor Delube Soares liberasse para o réu em agosto de 2004 o valor de R$ 1,5 milhão, que foi pago em São Paulo diretamente ao réu aqui presente, que todos os assuntos de repasse de recursos do PT para o PL sempre tratou com o senhor Delube Soares, que nunca conversou com o Delube Soares sobre os valores que deveriam ser pagos para o PL na presença de testemunhas. E digo que já em relação ao partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, verifica-se que está suficientemente demonstrado o encaminhamento pela SMPIB da importância de R$ 200 mil ao Banco Rural destinados ao deputado federal José Borba, e cujo saque devido à recusa do parlamentar em subscrever. O recibo veio a ser empreendido por Simone Vasconcelos. Note-se que, de acordo com a prova coligida, esse pagamento se fez por indicação de Delube Soares ao operador financeiro Marcos Valério. Nesse sentido, ele se dativa as palavras de José Francisco de Almeida Rego, na parte que interessa. Essa testemunha disse que tal pessoa chegou após o encerramento do expediente bancário para o público, permanecendo o senhor Borba na agência, aguardando o desenrolar dos fatos que compareceram na agenda para efetuar o saque. A senhora Simone Vasconcelos, que assinou o recibo e autorizou a entrega do numerário ao senhor José Borba. Que o valor indicado no fax da SMPIB era R$ 200 mil, porém não se recorde, se o valor foi entregue integralmente ao deputado federal José Borba, que não ficou nada registrado da operação em nome do deputado José Borba, visto que foi enviado o novo fax indicando como responsável pelo saque a senhora Simone Vasconcelos. O senhor José Francisco Rego respondeu em juízo, eu não me lembro se tinha algum funcionário, só sei que essa pessoa que eu conheço aqui, dona Simone Reis Lobo de Vasconcelos, ela veio de Belo Horizonte para fazer o pagamento ao senhor José Borba e ela já confirmou isso na Polícia Federal. Fecho a citação dessa testemunha e digo, o correu Marcos Valério finalmente confirma haver ordenado o pagamento dessa importância ao citado parlamentar a mando de Delugues Soares. Disse Marcos Valério, diz que o correu José Borba era líder do PMDB e lhe foi apresentado pelo senhor Delugues Soares. Diz que as dívidas do PMDB relativas a 2002 foram quitadas pelos recursos repassados pelo interrogando, segundo a indicação do senhor Delugues, no montante total de R$ 2,1 milhões. Diz que também nesses casos as pessoas indicadas por José Borba foram identificadas no rural e quando pessoalmente José Borba foi ao rural, tendo se recusado a assinar o recibo de retirada, este foi identificado por funcionários do rural e pela senhora Simone Vasconcelos. E digo eu, senhor presidente, após cerrar a citação, anote-se que a conduta típica consiste em oferecer ou prometer vantagem devida ao funcionário público, aí subsumidos os agentes políticos investidos em mandato parlamentar, para determiná-la praticar, omitir ou retardar ato de ofício. O objeto material é a vantagem devida que constitui todo benefício ou proveito contrário ao direito. Trata-se de delito de mera atividade, cuja consumação se prefaz com um simples conhecimento do funcionário público do oferecimento ou promessa de vantagem indevida, independentemente da aceitação e ou efetivo cumprimento da oferta ou promessa pelo corruptor, o que se situa no campo do exaurimento do delito. Veja-se que as provas orais corrigidas nos autos reúnem os vetores necessários ao reconhecimento à consumação do crime de corrupção ativa e, nesse contexto, considerando o papel maior desempenhado pelo denunciado, que era o de transmitir a Marcos Valério os valores a serem repassados e os nomes dos respectivos beneficiários, a demonstrar claro e evidente concurso para a prática dos delitos de corrupção ativa. No mais, importante consignar que as provas, a meu sentir, não apresentam a fragilidade capaz de inserir dúvida sobre a participação deste réu na prática dos delitos em questão. Ao contrário, a meu sentir, é igualmente firme e seguro em demonstrar sua relevância, sendo ele o elo de ligação entre o digitado núcleo político e o núcleo operacional. Portanto, não encontra eco nas provas constantes dos autos as teses defensivas, que, na minha percepção, inclusive desmente o argumento no sentido de que o aporte financeiro promovido pelas empresas de Marcos Valério foi feito aos partidos políticos ali, a dos do PT nas pessoas de seus representantes, que não estavam no desempenho de seus cargos, não havendo, portanto, qualquer ligação entre as transferências de recursos com a atuação dos parlamentares junto ao Congresso. Aqui estou citando manifestação da defesa. E analiso que não soa crível que não tivesse ele plena ciência da ilicitude das operações engendradas por meio de Marcos Valério e pelas empresas a ele vinculadas, cujos repasses não foram devidamente contabilizados por qualquer dos partidos. A meu ver, portanto, a razão assiste à acusação, no que tange a participação na prática de corrupção ativa pelo réu em relação aos parlamentares do PTB por três vezes, aos deputados do PP por três vezes, àqueles filiados ao PL por duas vezes e ao parlamentar ligado ao PMDB por uma vez, vez na medida em que restou devidamente comprovado o exame do delito através dos deputados federais do PTB, José Carlos Martinez, Romero Queiroz e Roberto Jefferson, do PP Pedro Henrique, Pedro Correia e José Janene, do PL Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues e do PMDB, José Roberto Borba, que segundo prova documental juntada aos atos, receberam vantagens indevidas oferecidas em favor dessas pessoas em razão dos seus cargos. A prova produzida no curso da instrução processual é forte e segura em demonstrar a efetiva participação de Delubso Soares no crime de corrupção ativa em relação aos integrantes das citadas agremiações partidárias, razão pela qual julgo procedente a ação penal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 333, capte do Código Penal. Quanto ao acusado Marcos Valério, por sua vez neste capítulo 6, responde ao crime de corrupção ativa por nove vezes, sendo três vezes em relação ao PP, Partido Progressista, duas vezes em relação ao PL, três em relação ao PTB e uma em relação ao PMDB. Materialidade do delito. Pois bem, em relação ao delito de corrupção ativa imputado ao réu em decorrência do oferecimento de vantagem devido a parlamentares do PP, a saber os então deputados federais José Janeiro, Henrique e Pedro Correia, temos as declarações do próprio acusado, que admitiu o repasse desses valores por ordem do PT, bem como dos Correus e Delubso Soares, que admitiu haver ordenado os repasses. Simone Vasconcelos, que reconheceu haver feito as entregas. E de Pedro Henrique, Pedro Correia e João Cláudio Genu, assessor do deputado José Janene, que confirmaram o repasse de valores àquela agremiação política pelo PT, por intermédio de recursos oriundos da SMPB. E aqui, senhor presidente, eu vou, a esse respeito, destacando depoimentos. Destaco inicialmente o depoimento de Pedro Correia, dizendo como é que foram feitos os repasses. Muitos desses depoimentos já foram lidos anteriormente, em relação ao próprio Delubso Soares. Mas vou registrando aqui e vou omitindo a leitura. Essas afirmações encontram laços na declaração de João Cláudio Genu. João Cláudio Genu, que disse o seguinte, que é assessor do deputado José Janene, desde de agosto de 2003, que recebeu um telefonema do senhor Barbosa, que trabalhava na direção do Partido Progressista, solicitando para o réu comparecer no Banco Rural e procurar a senhora Simone Vasconcelos, que iria entregar ao réu uma quantia em dinheiro, que Barbosa lhe informou que a quantia era de R$ 300 mil, que antes de receber o telefonema, o senhor Barbosa já tinha conhecimento pelo deputado José Janene, que iria receber a ligação. Enfim, e vai a testemunha, então, relatando aquele modus operandi, pelo qual era feito o encaminhamento dos recursos, através da SMPB, para os citados parlamentares. Quanto aos parlamentares do PL, por duas vezes, em relação ao delito de corrupção ativa, imputado ao réu em decorrência do oferecimento de vantagem devida a parlamentares do PL, a saber os então deputados Valdemar Costa Neto e Bispo Rodrigues, temos igualmente as declarações do próprio acusado, que admitiu o repasse desses valores por ordem do PT, bem como dos correus de Lugo Soares, que admite haver ordenado os repasses, Simone Vasconcelos, que reconheceu haver feito as entregas, e de Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas, que confirmaram o repasse de valores, aquela ganhação política pelo Partido dos Trabalhadores, por intermédio de recursos oriundos da SMPB. E aqui, mais uma vez, trago e destaco no meu voto o depoimento do próprio Correio Valdemar da Costa Neto, então presidente do PL. Também trago o depoimento de Jacinto Lamas, no sentido, por exemplo, destacar alguns textos do depoimento, que sempre que teve contato com Simone Vasconcelos, a mesma informava que era a mando de Marcos Valério, que a senhora Simone Vasconcelos entregou pessoalmente dinheiro em espécie em quatro ocasiões, que duas vezes recebeu de Simone o dinheiro em espécie no Banco Rural, mas não conferiu e não saberia dizer qual montante, que recebeu também dinheiro de Simone nos hotéis Kubitschek e Mercury, e que também não conferiu. Que os valores vinham acondicionados, às vezes em envelopes, às vezes em caixa, que as caixas mencionadas eram caixas de papelão, como arquivo morto, que sempre que ia buscar recursos com Simone ou no Banco Rural, o senhor Valdemar Costa Neto me avisava, antes de entrar em contato, a, entre aspas, mando de Marcos Valério, fecho aspas. Destaco esse trecho, embora o depoimento que transcrevo seja maior, senhor presidente. E vou agora aos parlamentares do Partido Trabalhista Brasileiro, por três vezes. Quanto ao delito de corrupção ativo imputado ao réu, em decorrência do oferecimento de vantagem indevida a parlamentares do Partido Trabalhista Brasileiro, a saber os então deputados federais Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e José Carlos Martinez, temos mais uma vez as declarações do próprio acusado, que admitiu o repasse desses valores por ordem do PT, bem como dos correus Delubo Soares, que admite haver ordenado os repasses, Simone Vasconcelos, que reconheceu haver feito as entregas, Roberto Jefferson, Emerson Palmieri e Romeu Queiroz, bem como os depoimentos das testemunhas, José Rertes, que era assessor do deputado Romeu Queiroz, e Paulo Leite Nunes, que confirmaram o repasse de valores àquela agremiação política pelo Partido dos Trabalhadores, por intermédio de recursos oriundos da SMPB. A esse respeito, destaco aqui o depoimento do correu Roberto Jefferson. E aí, mais uma vez, trago aqui o depoimento deste correu. E, mais uma vez, trago o respaldo de que essas afirmações que transcrevi e que vou omitir a leitura já feita, que essas afirmações encontram lastros nas declarações de Emerson Palmieri, então secretário do PTB, que afirmou ter sido combinado que o PT passaria uma ajuda de 20 milhões em cinco parcelas de quatro milhões. Aí, nesse momento, o Roberto Jefferson perguntou, enfim, aquilo que já fiz a transcrição e a leitura anterior. Quanto ao parlamentar do PMDB, por uma vez, já em relação ao devido de corrupção ativa imputado ao réu em decorrência do oferecimento de vantagem devido à parlamentar do PMDB, a saber o então deputado federal José Borba, temos igualmente as declarações do próprio acusado, que admitiu o repasse desses valores por ordem do PT, bem como dos correus de Lube Soares, que admite haver ordenado o repasse, Simone Vasconcelos, que reconheceu haver feito a entrega, bem como o depoimento da testemunha José Francisco de Almeida Rego, que confirmaram o repasse de valores àquela agremiação política pelo Partido dos Trabalhadores por intermédio de recursos oriundos da RSMPB. E destaco aqui depoimentos de Marcos Valério em juízo, que confirmou haver ordenado o pagamento dessas importâncias, da importância ao citado parlamentar a mando de Lube Soares. Também transcrevo a declaração de Simone Vasconcelos exatamente no mesmo sentido. E transcrevo o testemunho de José Francisco Rego, que já li anteriormente, inclusive quando da minha votação em relação à corrupção passiva do correu José Borba. E digo, então, conclui-se, portanto, que a conduta descrita se adequa perfeitamente ao tipo imputado ao acusado, na medida em que o oferecimento da vantagem na espécie operacionalizada pelo réu Amando de Delugues Soares estava comprovadamente motivado pela função pública exercida pelos parlamentares, de modo a possibilitar o reconhecimento da relação de causalidade entre as condutas e os fatos imputados nesse contexto, tendo restado claramente demonstrado a promessa aos parlamentares de vantagem devida e que os valores pagos por intermédio da agência de publicidade Marcos Valério tiveram por finalidade obter, ainda que mediante promessa de vantagens financeiras destinadas ao partido, o voto favorável dos citados deputados tem-se por crime configurado o crime de corrupção ativo imputado ao réu. Portanto, Sr. Presidente, julgo procedente à ação penal, condenando Marcos Valério Fernandes de Souza pela prática do crime previsto no artigo 333, caput do Código Penal. Os acusados Ramon Rolebar e Cristiano Paz respondem ao crime de corrupção também por nove vezes e faço a citação de cada uma delas, como já feito anteriormente em relação aos correus. Materialidade do delito. Pois bem, em relação ao delito de corrupção ativa imputado aos réus em decorrência do oferecimento de vantagem devida, aos parlamentares do PP, e aí cito os parlamentares PMDB, PTB e PL, citando cada qual. Igualmente, entendo demonstrada a participação dos réus no crime, na medida em que tinham ciência e autorizaram os repasses ordenados por Marcos Valério. Assinaram cheques e autorizações para esses repasses, determinando a Simone Vasconcelos a operacionalização dos saques em espécie e entrega aos beneficiários, a saber, aqueles parlamentares filiados ao PP, PL, PTB e PMDB, cuja sistemática de respasses já destaquei por ocasião da mesma conduta imputada a Marcos Valério, que ora deixo de reproduzir, a fim de evitar alongamento em minha exposição. Essas circunstâncias evidenciam o elevado grau de envolvimento dos acusados na viabilização dos repasses aos parlamentares vinculados aos partidos em questão. Afastando a tese de defesa destes, nos sentido de que eles apenas detinham função meramente operacional. Corrobora essa assertiva o depoimento de Marcos Valério, que indica a existência de empréstimos tomado por ele, Ramon e Cristiano, cujos valores teriam sido repassados àqueles parlamentares. Aliás, os próprios acusados confirmaram o ocorrido em juízo. Confira-se, Cristiano Paz, que na época da lavratura do contrato, Marcos Valério informou que estava procurando encontrar uma solução financeira para ajudar o Partido dos Trabalhadores e que os três sócios da SMPIB ainda ficariam como avalistas no referido empréstimo a ser tomado por sua empresa. Ramon Rolebar, que todos os recursos oriundos dos empréstimos bancários para o PT foram devidamente encaminhados ao partido, segundo a orientação de Marcos Valério, recebida de Delube Soares. Então, eu digo que esses aspectos também foram postos em evidências pelo relator em seu voto, no voto por sua excelência distribuído na sentada anterior. Isso está, se for a 100 a 102, igualmente relevante ao depoimento prestado pelo deputado federal Romeu Queiroz, que disse haver contratado Cristiano Paz, após reunião mantida com o presidente da Uzi Minas, para que fosse doada a importância de 150 mil para gastos de campanha do PTB. Disse, então, Romeu Queiroz, questionado acerca do depoimento prestado por Cristiano Paz a este juízo, nos autos da carta de ordem, respondeu que teve um encontro informal com Rinaldo Campos, presidente da Uzi Minas, o qual afirmou que colocaria à disposição das campanhas de interesse do PTB, ou seja, de eventuais siglas coligadas, 150 mil reais. Diz logo a seguir, aproximadamente dois ou três dias depois, Cristiano Paz entrou em contato com o interrogando por telefone, afirmando que seriam doados os 150 mil debutados à comissão da ESMPB e os tributos incidentes, no motante total de 47 mil 187 reais e 24 centavos. Por outro lado, digo que Ramon Rolebar declarou perante o juiz da 4ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Minas Gerais que, questionado sobre o valor repassado ao deputado Romeu Queiroz, diz que tais valores foram doados pela ESMPB a partir de pedido do presidente da Uzi Minas, feito a Cristiano Paz, tendo em visto o valor e importância da Uzi Minas para a SMPB. Diz que não foram 150 mil reais, sabendo que foi um valor bem inferior a este. Diz, portanto, que não é verdadeira a afirmação de Romeu Queiroz em seu depoimento judicial prestado a este juiz, ordenado quanto à negação de que os valores tinham origem na Uzi Minas e que a SMPB cobrou uma comissão para intermediar os recursos ao PTB. Acredita, a alegação de cobrança de comissão teria sido um argumento utilizado por Cristiano Paz para tentar reduzir o valor a ser doado ao PTB. Fecho a citação. Há ainda a existência nos autos de provas que demonstram a existência de autorizações para a transferência de recursos assinados pelos acusados em favor da empresa Garanhuns, indicada por Valdemar Costa Neto, para recebimento de parte dos recursos que lhe foram destinados. Nesse contexto, restou claramente demonstrada a participação dos réus no oferecimento aos parlamentares daquelas agremiações de vantagem devida e que os valores pagos por intermédio de suas agências de publicidade tiveram por finalidade obter, ainda que mediante promessa de vantagens financeiras destinadas ao partido, a obtenção de apoio parlamentar por parte dos beneficiários. Portanto, julgo procedente à ação penal, condenando Ramon Rolebar Cardoso e Cristiano de Melo Paz pela prática do crime previsto no artigo 333, capto do Código Penal. Sim, Simone Vasconcelos. A acusada, Simone Vasconcelos, assim como correu Marcos Valério, responde ao crime de corrupção ativa por nove vezes, cito todas elas. Pois bem, materialidade do delito, parlamentares do Partido Progressista por três vezes, em relação ao delito de corrupção ativa imputada a renda em decorrência do oferecimento de vantagem devida a parlamentares do PP, já anteriormente nomeados. Temos as declarações da própria acusada, que admitiu haver efetuado os repasses de recursos oriundos de empréstimos feitos pela SNPIB em favor do Partido dos Trabalhadores por ordem de Marcos Valério, bem como dos depoimentos do correu João Claudio Genu, assessor do deputado José Janene, que confirmou haver recebido parte dos valores destinados aos parlamentares daquela agremiação política pelo Partido dos Trabalhadores por intermédio de recursos oriundos da SNPIB. Essas afirmações encontram laços nas declarações de João Claudio Genu, que afirmou, e aqui mais uma vez transcrevo, longo depoimento de João Claudio Genu. Parlamentares do PL, na qual demonstra a participação de Simone Vasconcelos. Quanto aos parlamentares do PL, quanto ao delito de corrupção ativa imputada a ré, em decorrência do oferecimento de vantagens devidas parlamentares do Partido Liberal, a saber, o então deputado federal Bispo Rodrigues e o atual deputado, ainda deputado federal, Valdemar Costa Neto, temos igualmente as declarações da própria acusada, que admitiu o repasse desses valores por ordem do PT, bem como dos correus de Lube Soares, que admite haver ordenado os repasses, Marcos Valério, que reconheceu haver determinada entrega de Jacinto Lamas, que confirmou o repasse de valores daquela agravenção política pelo Partido dos Trabalhadores, por intermédio de recursos oriundos da SMPB. A esse respeito, destaco no voto depoimento do Correio Jacinto Lamas, então tesoureiro do PL, que transcrevo em meu voto. Quanto aos parlamentares do PTB por três vezes, a saber, Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e José Carlos Martinez, temos mais uma vez declarações da própria acusada, Simone Vasconcelos, que admitiu o repasse desses valores por ordem do PT, bem como dos correus de Lube Soares, que admite haver ordenado os repasses, Marcos Valério, que reconheceu haver determinada entrega, e digo Romeu Queiroz, bem como depoimentos das testemunhas José Hertz, assessor do deputado Romeu Queiroz e Paulo Leite Nunes, que confirmaram o repasse de valores àquela agremiação política. Parlamentar do PMDB, José Borba. Temos igualmente as declarações da própria acusada, que admitiu o repasse desses valores por ordem do PT, bem como dos correus de Lube Soares, que admite haver ordenado o repasse, Marcos Valério, que reconheceu haver determinada entrega, bem como o depoimento da testemunha José Francisco de Almeida Rego, que confirmaram o repasse de valores àquela agremiação por intermédio de recursos da SMPIB. Temos, nesse sentido, as declarações da Resimônio Vasconcelos exatamente nesse sentido. Esclareceu que, esclarece ela que, quanto à recusa de José Borba em assinar o recibo exigido pelo Banco Rural, reitero os termos do depoimento de Folhas 591, acrescentando apenas que foi pessoalmente, ela própria, portanto, a agência do Banco Rural de Brasília, por ordem de Marcos Valério, assinar o recibo que José Borba havia se negado a fazer. E continuo com o depoimento dela própria, confirmando, então, a sua participação. Transcrevo também trecho do depoimento de Marcos Valério, que confirmou em juízo haver ordenado o pagamento dessa importância ao citado parlamentar Amando de Delube Soares, e que essas afirmações encontram lasco nas declarações de José Francisco Correio, que também transcreve meu voto, omitindo a leitura, já que é depoimento de todos conhecidos. Então, eu digo, senhor presidente, que a conduta descrita se adequa perfeitamente ao tipo imputado à acusada, na medida em que o oferecimento de vantagem na espécie, cooperacionalizado pela Ré, a manda de Marcos Valério e de Delube Soares, estava comprovadamente motivado pela função pública exercida pelos parlamentares, de modo a possibilitar o reconhecimento da relação de causalidade entre a conduta e o fato imputado. Nesse contexto, tendo restado claramente demonstrado o oferecimento aos parlamentares de vantagem devida e que os valores pagos por intermédio da agência de publicidade de Marcos Valério tiveram por finalidade obter, ainda que mediante promessa de vantagens financeiras destinadas ao partido, vantagens de apoio político, tem-se por configurado o crime de corrupção ativa imputado à Ré. Portanto, senhor presidente, julgo procedente à ação penal, condenando Simone Reis Lobo de Vasconcelos pela prática do crime previsto no artigo 333, cap. do Código Penal. Quanto ao réu José Genuíno, responde ele pelo delito de corrupção ativa, José Genuíno tem uma diferença no número de imputações. Responde ele ao delito de corrupção ativa por seis vezes, sendo três vezes em relação ao Partido Progressista e três vezes em relação ao Partido Trabalhista Brasileiro. Porque são aquelas em que há referências de testemunhas ou de correus em relação à sua participação. Por isso que a denúncia não foi recebida em relação aos outros partidos no que diz respeito à acusação contra este correu. Destaco que, em relação ao delito de corrupção ativa imputado ou denunciado envolvendo os deputados do PTB e do PP, a materialidade da infração está, a meu sentir, lastreada nas declarações de integrantes da cúpula dos partidos. Roberto Jefferson afirmou em juízo o quê? E aí, aquela transcrição que já li anteriormente, o PT alardeava e a imprensa publicava um caixa de 120 milhões de reais, alardeava que possuía na conta contribuição 20 milhões de reais. Quando eu conversei com o presidente do PT, José Genuíno, e o fiz em companhia do ministro José Múcio e do Emerson Palmieri, que é secretário do partido, em uma reunião onde estavam Delube Soares, José Genuíno, Marcelo Sereno e o secretário-geral do PT, Paulista, Silvio Pereira, eu disse, nós ajustamos o apoio ao PT, enfim, aquela transcrição que eu já fiz a leitura quando tratei de Delube Soares e que também está nas transcrições relativas a outros correus. E digo que essas afirmações encontram o SPEC nas declarações de Emerson Palmieri, secretário do PTB, que afirmou ter sido combinado que o PT passaria uma ajuda de 20 milhões, em cinco parcelas de 4 milhões. Aí, nesse momento, o Roberto Jefferson perguntou de que forma vai ser feito esse repasse? O Genuíno respondeu, vamos fazer através do partido, a partido, ou ajuda a contribuição ao fundo partidário de empresa. Foi assim que foi combinado, disse essa testemunha que esteve presente na reunião, Emerson Palmieri. Ressalte-se que essas declarações foram, na sua essência, confirmadas em juízo e aqui, mais uma vez, transcreva o depoimento em juízo de Emerson Palmieri. Pedro Correia, em seu depoimento em juízo, afirmou, em janeiro de 2003, José Genuíno procurou o depoente para acertar que o PP compusesse a base de sustentação do governo Lula. Pois bem, José Genuíno, então, procura Pedro Correia para acertar que o PP compusesse a base de sustentação do governo Lula, que o depoente era o segundo vice-presidente do PP, que durante as negociações para as eleições municipais falou sobre a situação do Estado do Acre. Enfim, aqui também transcrevo aquele depoimento, cuja leitura já fiz agora há pouco, no início deste meu voto. Também transcrevo aqui a manifestação de Pedro Henrique, já fiz a leitura. O depoimento confirmado em juízo do deputado federal Vadão Gomes, que, a meu ver, reforçou a existência de um apoio financeiro do PT ao PP. Também já fiz a leitura desse depoimento, no qual ele diz que nunca chegou a tratar nenhum tipo de assunto com Delubso Soares, esclarecendo que presenciou uma conversa à vida em Brasília entre o tesoureiro do PT e o presidente do Partido José Genuíno, com os deputados Pedro Henrique e Pedro Correia, ambos do Partido Progressista, que, nessa conversa com os políticos dos dois partidos, tentavam acertar detalhes de uma possível aliança em âmbito nacional, que, no decorrer do referido diálogo, escutou que os interlocutores mencionaram a necessidade de apoio financeiro do Partido dos Trabalhadores para o Partido Progressista em algumas regiões do país. E eu digo, senhor presidente, não obstante os excertos contraditórios presentes nos depoimentos, é importante destacar que todos eles convergem entre si para um suposto apoio financeiro do PT para o PP, como, aliás, já reconhecido por ocasião dos julgamentos parlamentares daquela agremiação, quando julgamos aqui o capítulo referente à corrupção passiva. Anotes que a conduta típica do crime de corrupção ativa consiste em oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público, aí subsumindo os agentes políticos e investidos em mandato parlamentar, como já decidido pelo plenário desta Corte, para determiná-lo a praticar ou omitir ou retardar ato de ofício. O objeto material é a vantagem indevida, que constitui todo benefício ou proveito contrário ao direito. Trata-se de delito de mera atividade, cuja consumação se perfaz com o simples conhecimento do funcionário público, do oferecimento ou promessa de vantagem indevida, independentemente da aceitação ou efetivo cumprimento da oferta ou promessa pelo corruptor, o que se situa no campo do exaurimento do delito. Segundo o magistério de Damasio de Jesus, o delito atinge o momento consumativo no instante em que o funcionário tem conhecimento da oferta ou da promessa. Como destaca Luiz Regis Prado, nas palavras de AJ Costa e Silva, a tutela penal no crime de corrupção ativa recai sobre o interesse de se preservar o normal funcionamento e o prestígio da administração pública, visando assegurar a pureza da função pública, a sua respeitabilidade e a integridade dos funcionários. E cito a fonte. E digo que avançando quanto ao tipo subjetivo, verifico que para a caracterização do crime em apreço, impõe-se a vontade dirigida ao fim colimado no preceito da norma incriminadora, ou seja, a vontade livre e consciente do agente corromper, dando, oferecendo, prometendo vantagem para obter apoio para a base aliada do governo. Em outras palavras, o dólar específico visando a essa finalidade expure. Veja-se que as provas testemunhais coligidas nos autos reúnem os vetores necessários ao reconhecimento da consumação do crime em questão, enfraquecendo a tese defensiva, no sentido de que não ficou demonstrado, se houve, de fato, apoio financeiro, muito menos que teria dado o que a quem, nem quando, nem onde e nem, principalmente, a troco de que. Isso está às folhas 76 das alegações finais, deixo correu. Esses elementos, a meu ver, escapam à consumação do delito e se encerram no campo do exaurimento. Nesse passo, é importante consignar que as provas testemunhais, a meu sentir, não apresentam a fragilidade capaz de inserir dúvida acerca da prática do delito em questão. Pelo contrário, é firme e seguro em demonstrar o efetivo oferecimento da vantagem devida. Por fim, registro que entendo que está desprovida de verossimilhança a afirmação da defesa no sentido de que o réu, presidente do Partido dos Trabalhadores, incumbido de formar uma aliança com outros partidos políticos, visando criar uma base de sustentação política ao governo, ainda que diretamente não houvesse encarregado de operacionalizar o apoio financeiro aos partidos da base aliada e que desconhecesse esse fato. Assim, o fosse, qual seria a razão lógica de subscrever contratos de empréstimo perante uma agência de publicidade ou garantir esses mesmos empréstimos perante instituições financeiras e simplesmente deixar a cargo do tesoureiro a responsabilidade pela utilização desses vultosos valores, assim como desinteressar-se completamente pela correta contabilização desses recursos. De outra parte, se efetivamente desconhecesse os repasses de valores aos partidos aliados, o que como visto não foi o caso, como então justificar as cobranças que lhes eram dirigidas pelos líderes daquelas agremiações? E aqui, mais uma vez, cito alguns testemunhos. Por isso, Sr. Presidente, penso assistir razão à acusação no que tange à prática de corrupção ativa pelo réu em relação aos parlamentares do PTB por uma vez e bem como em relação aos deputados do PP por outras três vezes, tendo restado ainda devidamente comprovado o exaurimento do delito através dos recebimentos empreendidos pelos deputados federais do PTB e do PP, que segundo a prova documental juntada aos atos, receberam vantagem devida oferecida em favor dessas agremiações e já tendo sido eles, inclusive, condenados pela prática de corrupção passiva neste julgamento desta ação penal. A prova produzida no curso da instrução processual a meu sentir é pródigo em demonstrar a efetiva participação do réu no crime de corrupção ativa em relação às citadas agremiações partidárias, razão pela qual, no meu voto, julgo procedente a ação penal para condenar José Genuíno Neto como em curso nas sanções do artigo 333 cap. do Código Penal. Quanto ao réu José Dirceu, o denunciado José Dirceu responde ao delito de corrupção ativa também por nove vezes, em relação ao PTB3, em relação ao PL2, em relação ao PTB3, em relação ao PMDB1. A materialidade do delito. Na hipótese, penso estar ausente o elemento subjetivo do tipo essencial à configuração do delito imputado ao réu, uma vez que não restou demonstrada a vontade livre e conscientemente dirigida ao oferecimento ou promessa de vantagem devida, conforme descrita no tipo do artigo 333 do Código Penal. Em votos que proferir no inquérito número 20.027 de Rondônia e na ação penal 372 do Sergipe, ao analisar igual questão atinente ao elemento volitivo do tipo, já tive a oportunidade de destacar que, mesmo em relação aos atos praticados pelo administrador público, não se pode pura e simplesmente imputar-lhe responsabilidade dos atos praticados por seus subordinados ou por pessoas a ele próximas. Esse raciocínio se amolda ao caso concreto, pois a simples condição de chefe da Casa Civil, sem a demonstração inequívoca de que tivesse oferecido ou prometido qualquer vantagem indevida para cooptação de apoio político no Congresso Nacional, não conduz automaticamente à tipificação do ilícito que lhe é imputado, sem que se esteja adentrando no campo da responsabilidade objetiva. Aníbal Bruno ensina faz tempo que, abro aspas, resultado típico de dano ou de perigo para um bem jurídico tutelado pela lei penal, conduz a ordem jurídica a procurar a vontade geradora desse resultado, fecho aspas. E ainda diz que o direito penal é, abro aspas, conceitualmente um direito penal da culpabilidade, fecho aspas. E depois de mencionar Maier, afirma que a condenação da responsabilidade pelo resultado e essa exigência da responsabilidade pela culpabilidade vieram como produto de um processo longo de criação jurídica, que ainda hoje não chegou ao seu termo. Lembrando que, nas origens, houve uma fase da pura responsabilidade objetiva. Cito a fonte. Também cito que Nilo Batista, não por outra razão, indica que o princípio da culpabilidade deve ser entendido, em primeiro lugar, como repúdio a qualquer espécie de responsabilidade pelo resultado ou responsabilidade objetiva. Mas deve igualmente ser entendido como exigência de que a pena não seja inflegida, se não quando a conduta do sujeito, mesmo associada casualmente a um resultado, lhe seja reprovável. Para esse jurista, escapar da responsabilidade objetiva impõe que, além de simples laços subjetivos entre o autor e o resultado objetivo de sua conduta, assinala-se a reprovabilidade da conduta como núcleo da ideia de culpabilidade, que passa a funcionar como fundamento e limite da pena. De fato, diz Nilo Batista, o princípio da culpabilidade impõe a subjetividade da responsabilidade penal. Não cabe em direito penal uma responsabilidade objetiva, derivada tão só de uma associação causal entre a conduta e um resultado de lesão ou perigo para um bem jurídico. É indispensável a culpabilidade. No nível do processo penal, a exigência de provas quanto a esse aspecto conduz ao aforismo. A culpabilidade não se presume. Continuo citando Nilo Batista, que no terreno dos crimes culposos negligentes, nos quais os riscos de uma consideração puramente causal entre a conduta e o resultado são maiores. Figura como constante estribilho em decisões judiciais. A culpa não se presume. Fecho a citação e cito a fonte. De igual modo, Sr. Presidente, o Rogério Greco assinala, invocando a lição de Nilo Batista, que para que determinado resultado possa ser atribuído ao agente, é preciso que a sua conduta tenha sido dolosa ou culposa. Se não houve dola ou culpa, é sinal de que não houve conduta. Se não houve conduta, não se pode falar em fato típico. E não existindo fato típico, como consequência lógica, não haverá crime. Os resultados que não foram causados a título de dola ou culpa pelo agente, não podem ser a ele atribuídos, pois que a responsabilidade penal, de acordo com o princípio da culpabilidade, deverá ser sempre a subjetiva. E digo que verifica-se que a apontada participação do réu no delito, encontra fundamento pelo alegado, pelo trazido nas provas, na inicial e depois nas alegações finais, nas declarações em juízo do corréu Roberto Jefferson. Destaco a esse respeito que o depoimento de Marcos Valério, citado pela acusação, no sentido de que José de Seu comandava as operações destinadas a financiar os acordos políticos com os vírus partidários, foi prestado na fase inquisitorial, mas não se confirmou em juízo, sob o crivo do contraditório. Respondeu ainda, cito entre aspas, que nunca houve qualquer reunião no Banco Rural para tratar dos referidos empréstimos. Diz que era irrelevante para o interrogando se José de Seu sabia ou não dos empréstimos, pois tinha a carta de Deluby Soares, garantindo o pagamento do empréstimo pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Diz que nunca tratou destes assuntos com José de Seu. O mesmo se diga em relação às declarações de Renil da Maria Santiago, esposa de Marcos Valério, coligidas perante a CPI dos Correios, no sentido de que a única coisa que ele me falou foi que o doutor, na época ministro José de Seu, sabia dos empréstimos. E eu perguntei como ele sabia. Ele falou que houve uma reunião da direção do Banco Rural em Belo Horizonte, no Hotel Ouro Minas, com o então ministro José de Seu, para resolver sobre o pagamento desses financiamentos feitos no Banco Rural. Pois o próprio Marcos Valério, quando ouvido perante a autoridade judiciária competente, foi expresso em afirmar que, a despeito de haver feito aquela afirmação à Renilda, fê-lo no curso de processo de separação, vindo, porém, a negar a ocorrência de qualquer reunião entre o Banco Rural e José de Seu para tratar dos empréstimos. Neste contexto, destaco que, produzido em juízo, sob o contraditório, há apenas a palavra a incriminar José de Seu, produzida no curso da instrução, há apenas a palavra de Roberto Jefferson, que, como já foi destacado e pode-se até dizer público e notório, trata-se de um inimigo figadal deste ocorreu. Essas circunstâncias torcem à tona, a meu sentir, dúvida razoável sobre a autoria dos fatos imputados ao denunciado. Nesse sentido, precisa a lição de Guilherme de Souza Nutt, a respeito do aspecto objetivo do ônus da prova, no sentido de que, objetivamente, o ônus da prova diz respeito ao juiz na formação do seu convencimento, para decidir o feito, buscando atingir a certeza da materialidade e da autoria de acordo com as provas produzidas. Caso permaneça em dúvida, o caminho, segundo a lei processual penal e as garantias constitucionais do processo, é a absolvição. Cito a fonte. Vale-me, novamente, do Magistério Jurisprudencial da Corte, que já se manifestou no sentido de que, abro aspas, nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público comprovar de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Bem como, em matéria de responsabilidade penal, não se registra no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o judiciário, por simples presunção ou confundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional, repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção, nem responsabilidade criminal por mera suspeita. Isso está no HC 88.875 do Amazonas, julgado pela segunda turma, relator ministro Celso de Meno. Não custa, digo eu, ainda ressaltar novamente o pensamento de Metemeyer, que renegou força condenatória à delação, afirmando expressamente que o depoimento, abro aspas, o depoimento do cúmplice, também oferece graves dificuldades. Tem-se visto algumas vezes criminosos reconhecendo não poder escapar a pena, esforçarem-se em seu desespero por arrastar outros cidadãos ao abismo, em que desempenham outros, muitas vezes denunciando cúmplices, aliás inocentes, com o fim único de afastar as suspeitas daqueles que realmente tomaram parte no delito e de tornar a instrução mais complicada ou mais difícil, ou ainda porque esperam, acusando as pessoas em posição eminente, obter o benefício de um tratamento menos rigoroso. Finalizo, cito a fonte, finalizo rememorando que o próprio Procurador-Geral da República, em sua sustentação oral, confirmou a ausência de prova segura a incriminar este réu, balizando suas primeiras no fato de ser ele ministro-chefe da Casa Civil e o delito em comento haver sido praticado em denominadas, citou sua excelência, quatro paredes. Digo que não me parece, contudo, que a simples condição de alta autoridade possa levar a uma presunção, se não por odiosa aplicação da responsabilidade objetiva de que houvesse o real ordenado a distribuição dos recursos aos parlamentares, repita-se, enviados que foram pelo Partido dos Trabalhadores, de cuja direção se encontrava afastado. Aliás, a própria acusação destaca em sua fala final que o Ministério Público não discute a licitude da ação do chefe do Gabinete Civil da Presidência da República de articulador junto ao Congresso Nacional, a base parlamentar de apoio ao governo a que pertence. Evidentemente, a articulação política, disse o Procurador, insere-se nas atribuições naturais do mencionado cargo. Nenhuma prova, digo eu, no sentido de que houvesse José Dirceu agindo além da sua articulação normal decorrente do seu trabalho na Casa Civil, permissa máxima vênia consta dos autos. de outro lado, também destaco que a José Dirceu imputou ao Ministério Público Federal a prática das seguintes condutas, que sob sua ótica demonstrariam o comando de ações tendentes à corrupção de parlamentares. O que a denúncia narrou em relação ao Correio José Dirceu como práticas tendentes a corromper parlamentares? receberia o PT uma doação de 8 milhões de euros, equivalente à época a 24 milhões de reais, para o pagamento de dívidas de campanhas e de participar de reuniões na Casa Civil com representantes do Banco Rural e do Banco do Espírito Santo, com vistas, vistas a quê? ao levantamento da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de Pernambuco. Isso é o que consta da denúncia, em relação a fatos, e o réu se defende de fatos, não da imputação propriamente dita, capitulada. Esses foram os fatos narrados em relação ao Correio José Dirceu como corrupção. essas imputações lançadas, a meu ver, sem mínimo laço probatório, porém, se verazes, mesmo dando, em relação a esses fatos, que são os narrados na denúncia, mesmo dando a esses fatos a ideia de veracidade, ensejariam o oferecimento de denúncia contra o réu por distintos crimes. A saber, corrupção passiva, se ele estava ali, ou advocacia administrativa, se ele estava intermediando o levantamento de uma liquidação no Banco Central, isso não é corrupção ativa. Pode estar sendo sujeito a uma corrupção passiva, ou uma advocacia administrativa, tráfico de influência, denúncia deveria ter imputado, então, tráfico de influência a este réu. Então, digo, deveria ter sido oferecida denúncia contra o réu por distintos crimes, a saber, corrupção passiva e não ativa, tráfico de influência, o que não foi cogitado pelo parquê. E, por isso mesmo, não podem ter qualquer peso. Todos esses fatos, para mim, não têm peso. Ou consideração na análise da imputação quanto ao crime de corrupção ativa. Quanto ao crime de corrupção ativa, se ele estava ali garantindo que autoridades não não fiscalizariam as operações de lavagem de dinheiro, essas autoridades são do Banco Central, são do COAF, essas autoridades ele estaria fazendo tráfico de influência. Ele estaria sendo objeto de corrupção passiva, se ele tinha poder estatal de interferir nessas ações. Mas ele está imputado por corrupção ativa. E o réu se defende dos fatos. Qual desses atos A, B, C e D, que eu li, que são os colocados na denúncia, diz respeito à corrupção ativa? E olha, senhor presidente, que em juízo, o único que fez referência a José de Seu foi o Roberto Jeffs. E esse não é daqueles casos em que os réus e correus e investigados ficaram quietos. Todo mundo falou e falou muito. Vejam que quando eu trouxe aqui as minhas análises anteriores e hoje mesmo, quando analisei outros integrantes do núcleo político e outros integrantes do núcleo financeiro, eu demonstrei várias testemunhas e vários correus que citaram. Que citaram o Delúbio, que citaram o Genuíno, que citaram o Marcos Valério, que citaram o Simone, a participação de Roulebar, de Cristiano Paz. Mas estes que falaram tanto, tanto em CPI, quanto em Polícia Federal, quanto em juízo, o que dizem de José de Seu? Nada que o incrimine. Nada. Por essas razões, senhor presidente, por não haver provas suficientes para respaldar uma condenação de José de Seu, de Oliveira e Silva, em relação ao delito corrupção ativa, artigo 333, capítulo do Código Penal, eu julgo improcedente à ação penal, nos termos do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Quanto a Rogério Tolentino? Improcedente. Artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. O acusado Rogério Tolentino responde neste capítulo 6 ao crime de corrupção ativa, 333 por três vezes, em relação ao Partido Progressista, exclusivamente em relação ao PP. A materialidade do delito, na hipótese, penso estar ausente o elemento subjetivo do tipo essencial à configuração do delito imputado ao réu, uma vez que não restou demonstrada a vontade livre e conscientemente dirigida ao oferecimento ou promessa de vantagem devida, conforme descrito no tipo do artigo 333 do Código Penal. A meu sentir, embora a acusação tenha afirmado em suas alegações finais que Rogério Tolentino esteve lado a lado com Marcos Valério, em praticamente todos os episódios da trama criminosa descrita na denúncia, tem o que ela não logrou êxito em comprovar efetivamente sua participação no tocante a este delito. É que, não obstante tenha o parqueio indicado a existência de depoimentos que atestam a participação de Rogério Tolentino em reuniões realizadas com a presença de Marcos Valério, bem como sua presença em viagem a Portugal para tratar de eventual aquisição da Telemig pelo grupo Portugal Telecom, não vislumbra o nexo de causalidade entre a sua presença nos aludidos episódios e apontada colaboração na prática de a conduta penal incriminadora, maiormente se levarmos em conta a existência de pretépto relacionamento entre eles, na medida em que o acusado prestava serviços advocatícios às empresas de Marcos Valério, há mais de uma década. Segundo o consta dos autos, o acusado não era sócio de Marcos Valério na SMPB e sim seu advogado. Portanto, o fato de Rogério Tolentino o acompanhar em viagens, reuniões, para mim é perfeitamente explicável e nada depondo contra ele. O depoimento em juízo da Corré e principal operadora dos repasses feitos pela SMPB, Simone Vasconcelos, atesta a veracidade das informações, sendo ela taxativa em afirmar que Rogério Tolentino era de fato advogado da empresa. Confira-se. Disse ela, diz que conhece Rogério Lanza Tolentino, esclarecendo que ele era advogado da empresa SMPB. Portanto, digo, sem a demonstração inequívoca de que tivesse ele oferecido ou prometido qualquer vantagem indevida àqueles deputados federais, não há como imputar-lhe a tipificação do crime de corrupção ativa, sem que se esteja adentrando no campo da responsabilidade penal objetiva. Ademais, o fato de haver ele colocado sua empresa à disposição do grupo operacional para perpetrar o delito. Somente poderia ser levado em conta se estivesse provado que tivesse o réu a consciência da conduta praticada à corrupção ativa dos meios a empregá-la e do respectivo nexo causal. Sobre o tema, e aqui eu leio teoria jurídica, sobre o tema, Bittencourt ensina que essa consciência deve ser atual, isto é, deve estar presente no momento da ação, quando ela está sendo realizada. É insuficiente a potencial consciência das circunstâncias objetivas do tipo, já que prescindir dela equivale a destruir a linha divisória entre o dólar e a culpa, converter naquele em mera ficção. Na verdade, a vontade pressupõe uma previsão, isto é, a representação, na medida em que é impossível querer algo conscientemente, se não o que se previu ou representou em nossa mente, pelo menos em parte. A previsão sem vontade é algo completamente inexpressivo, indiferente ao direito penal, e a vontade sem previsão é absolutamente impossível. No dolo direto, o agente continua Bittencourt, o agente quer o resultado. No dolo direto, o agente quer o resultado representado como fim de sua ação. A vontade do agente é dirigida à realização do fato típico. O objeto do dolo direto é o fim proposto, os meios escolhidos e até os efeitos colaterais representados como necessários à realização do fim pretendido. Não se pode ignorar que a previsão, isto é, a representação, deve abranger correta e completamente todos os elementos essenciais do tipo, sejam eles descritivos, normativos ou subjetivos. Por isso, quando o processo intelectual volitivo não atinge um dos componentes da ação descrita na lei, o dolo não se aperfeiçoa. Cito a fonte. E digo, nesse contexto, destaco que, não corroborada por nenhuma prova produzida no curso da instrução, não há como imputar ao réu com a autoria ou participação no crime em questão. E cito, mais uma vez, as palavras de Guilherme Souza Nutt em relação à dúvida. Vale-mo também de outras teorias jurídicas já lidas neste voto de hoje. E omito a leitura. Por essas razões, Sr. Presidente, por não haver provas suficientes para respaldar uma condenação em relação a Roberto Lanja Tolentino, julgo improcedente a ação penal para absolver o da imputação de corrupção ativa, nos termos do artigo 3867 do Código de Processo Penal. Anderson Adalto. O denunciado Anderson Adalto Pereira responde aos delitos de corrupção ativa por duas vezes. E aqui, Sr. Presidente, trago sempre na linha da maneira como venho produzindo meu voto, materialidade do delito, as provas que foram produzidas pela acusação, pela defesa, os depoimentos. E como em relação a esse correu até agora não houve divergência e tudo parece se encaminhar para a sua absolvição, eu vou diretamente à minha conclusão em relação a Anderson Adalto. Por essas razões, por não haver provas suficientes para respaldar uma condenação em relação a Anderson Adalto Pereira, acompanho o relator e o revisor e os que já também votaram, julgando em procedente a ação penal para absolvê-lo da imputação de corrupção ativa nos termos do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. O mesmo eu faço, Sr. Presidente, em relação a Geisa Dias. E penso que conclui, então, o meu voto neste capítulo. A absolvição, portanto, para Geisa Dias, conjuntamente com Anderson Adalto Pereira, Adalto Pereira, Adalto Pereira, Rogério também, e o Zé Nesseu também. A E. Artigo 386, 7º do Código de Processo Penal, é o fundamental do voto de vossa excelência. Feliz indivíduo das anotações, passo a palavra pela ordem, a sua excelência, a ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, eu também, como das outras vezes, vou fazer a juntada de voto e vou fazer a exposição do meu voto quanto aos dez réus aos quais se imputa corrupção ativa, considerando portanto, a partir, vou dizer, dos que, daqueles cujas provas já foram inúmeras vezes repetidas, lidos depoimentos que são, fundamentalmente, Marcos Valério, Ramon Rolebar, Cristiano Paz, Simone Vasconcelos. Quanto a estes, as provas que, várias vezes, referentes quer aos depoimentos, quer a documentos, dão conta de que houve a oferta de vantagem, entrega de dinheiros, reuniões, exatamente no sentido de especificar, identificar aqueles que seriam beneficiados, quanto receberam, em que condições, sempre com o mesmo procedimento e, portanto, a transcrição desses depoimentos que comprovam a prática da corrupção ativa por estes réus, tanto a referência a documentos que foram anexados e que dão conta, portanto, da sua condenação, me leva à condenação, como disse, de Marcos Valério, Ramon Rolebar, Cristiano Paz e Simone Vasconcelos, nos termos do artigo 333 do Código Penal, acompanhando, neste caso, o ministro, o relator e os que seguiram na mesma linha. Deste grupo, quanto a Rogério Lanza Tolentino, que foi absolvido pelo ministro revisor e agora pelo ministro Dias Toffoli, condenado pelo ministro relator, em sequência a outros dois votos, eu justifico porque acompanho o relator, presidente. A sua participação não se a teve à condição de um advogado que acompanhou em reuniões de tratativas relativamente à oferta das vantagens. Em todas as ocasiões em que isto foi narrado, ele comparece na condição de alguém que participa do ilícito e, portanto, também tem, quanto a ele, a comprovação dos autos, a meu ver, com a vinha dos que pensam em contrário, a prática do ato de corrupção ativa, razão pela qual estou acompanhando o relator para condená-lo. Relativamente a Anderson Adalto e Geisa Dias, que foram absolvido por falta de provas da corrupção ativa, Anderson Adalto, com relação às práticas em conjunto ou para corromper. No caso do Romel Queiroz, eu estou, quanto a Anderson Adalto, considerando também ausente de provas e, portanto, absolvendo nos termos do artigo 386, inciso 7, e quanto a Geisa Dias também, que era apenas uma funcionária, como já votei em outra ocasião, também no sentido de sua absolvição, considerando que ela não praticou nenhum ato que possa ser considerado ato de corrupção. Quanto a... Só para simplificar a notação, a senhora, até agora acompanha o relator, às inteiras, por completo. Sim. Muito bem. Porque o Rogério Lanza Toletino foi absolvido pelo revisor. E eu estou acompanhando até aqui o relator. Quanto a Delubio Soares, eu primeiro quero fazer um registro, senhor presidente, vou fazer as referências, porque considero devidamente comprovada a prática da corrupção ativa, mas dizer que, a desfeito da defesa apresentada, me causou especial atenção a circunstância de que, quer na defesa, quer na apresentação feita da tribuna desta casa, talvez pela primeira vez eu tenha visto isso, com os meus anos de advogada e aqui como juíza, de haver a afirmativa de que houve um ilícito. De que houve um ilícito de fatos exatamente referentes, neste caso, à corrupção ativa. e que o dinheiro tinha sido arrecadado, que o dinheiro não tinha sido comprovado. Das anotações feitas no dia 6 de agosto, houve expressa afirmativa do advogado de que o procurador-geral mostrava estranheza porque que havia fatos que não tinham sido devidamente esclarecidos quanto à obtenção dos recursos, aspas, se aconteceram, é porque foram ilícitos. E ilícitos aconteceram. Por que não eram mostrados, pergunto para o procurador? Porque eram ilícitos. O PT não tinha como repassar o dinheiro que não entrou em seu caixa. Operou-se caixa 2 de campanha. Significa dizer que o que se afirmou foi que poderia ter havido uma outra capitulação, esquecendo-se de que, primeiro, o fato é que está sendo julgado para saber se há subsunção a uma determinada norma. Segundo, que alguém afirmar que houve ilícito com a tranquilidade com que se fez aqui é realmente algo inusitado e inédito na minha vida de profissional. E terceiro, por que não se apresentou? Porque eram ilícitos, ora? Ora como? Como se o ilícito fosse uma coisa normal e que pudesse ser alegada tranquilamente? Qualquer coisa que se dissesse em relação, e isso foi dito pela defesa, significou para mim que os fatos ocorreram, estou me referindo especificamente ao réu de Lúbio Soares, que a própria defesa assume isso e tenta, portanto, dar uma nova capitulação, como se isso fosse possível, que, ora, brasileiros, o ilícito é normal. A ilegalidade não é normal, presidente. No Estado de Direito, muito mais quando se atua no espaço público, o ilícito há de ser processado, verificado e, se comprovado, punido, porque estamos vivendo num Estado que foi duramente conquistado. Portanto, me causou, e não posso deixar de dizer isso, porque foi exatamente neste caso, um profundo desconforto. Mas, principalmente, isso significou que, se houve um ilícito devidamente afirmado, e se este ilícito era um ilícito que dizia respeito a um partido, a um grupo, esta afirmativa significou também que havia os outros envolvidos, e aqui uso o verbo envolver no sentido de que havia um entrelaçamento, e que, a despeito da afirmativa também feita, de que todas as mazelas, todas as práticas ilícitas, todas as ilegalidades que foram sempre tidas, como se fossem da exclusiva responsabilidade penal do réu, do ora acusado, não eram exclusivamente, não foram exclusivamente dele, e que, assumir isso sozinho, estava descaracterizado por esta assertiva. E, portanto, esta fala atinge, porque, em primeiro lugar, reafirmo, acho estranho e muito, muito grave que alguém diga, com toda tranquilidade, que, ora, houve caixa 2, caixa 2 é crime, caixa 2 é uma agressão à sociedade brasileira, caixa 2 compromete, mesmo que tivesse sido isso, ou só isso, e isto não é só, e isto não é pouco. E dizer isto da tribuna, do Supremo Tribunal, ou perante qualquer juiz, me parece realmente grave, porque fica parecendo que ilícito no Brasil pode ser praticado, confessado e tudo bem. E não é tudo bem. Tudo bem estar num país, num estado de direito, quando todo mundo cumpre a lei. Não queria deixar de fazer esse registro, exatamente porque ele me calou de uma maneira especial. Houve, como eu disse, a assunção da responsabilidade pelos fatos, e, neste caso, devidamente comprovado, que este réu atuou com uma desenvoltura, proeminência e permanência de práticas, que foram, do início de 2003 até 2005, e apenas quando houve a eclosão, ou a publicidade do que se vinha passando, com uma desmesura impressionante. Está devidamente comprovado, a meu ver, o conjunto de práticas de Delúbio Soares, do réu, que é absolutamente incompatível com a legislação, quer por reuniões feitas, quer pelos empréstimos, quer pela captação de recursos, quer pela entrega de recursos, quer pela indicação dos chamados beneficiários, do ministro, quer porque com isso se tinha, sim, uma composição que não era feita mediante o convencimento, de todas as formas, está comprovado nos autos que houve corrupção ativa por Delúbio Soares, que me leva, senhor presidente, a transcrever tudo isso no meu voto, repetindo algumas das passagens que já foram postas aqui em outros votos, a partir do voto do relator, e a concluir relativamente a este réu, no sentido de sua condenação por corrupção ativa, nos termos da denúncia, julgando, portanto, procedente. Procedente a ação. Quanto a José Genininho, também foi afirmado, que a afirmada a defesa a partir da história pessoal de José Genininho. E aí eu queria fazer uma referência de que o juiz, eu diria infelizmente, porque não é, como afirmou aqui o ministro César Peluso no seu último voto dado, não fica feliz de ter de julgar fatos como, nenhum fato penal, muito menos como esses que é que nós estamos a julgar. E não estamos julgando histórias porque as histórias são postas, são feitas, às vezes, com desvios que seriam pensáveis, que seriam praticáveis em outras circunstâncias. Portanto, eu não estou julgando a história de pessoas que em diversas ocasiões tiveram vidas retas, mas que a vida é como uma estrada. Às vezes, a gente anda mil quilômetros, mil quilômetros de maneira correta, em determinado momento, vai trocar, o rádio do carro e, nesse desvio, você pratica um acidente e acaba tendo que responder por isso. Então, não estou julgando histórias porque eu tenho reconhecimento das histórias das pessoas que fazem o Brasil. Estou julgando o fato, os fatos apresentados nestes autos e tendo de reconhecer se houve ou não a prática que é imputada pelo Ministério Público. sem deixar de reconhecer nada do que se passou, nem de valores ou desvalores que antes foram adotados e que não nos interessa no processo, que aconteceram nessa passagem, nessa quadra, onde está demonstrado, a meu ver, que mesmo acreditando no que a defesa apresenta, de que em 2002 o réu José Genuína era candidato ao governo por São Paulo e, portanto, pelo Partido dos Trabalhadores não participava da vida partidária. Entretanto, em 2003, que é exatamente quando se tem início, final de 2002, quando há o conhecimento, talvez infeliz, de Deluves Soares e Marcos Valério e, a partir de 2003, as práticas que não há como se dizer e foi repetido da defesa e foi repetido da tribuna, que todo mundo afirmava que as finanças do PT estavam em frangalhos e que o réu afirmou que assumiria a presidência, mas que não tomaria conhecimento da questão financeira do partido. Quem é presidente do partido e aí não é responsabilidade objetiva quando se afirma que, no exercício da presidência, há atos comprovados, fatos comprovados de que houve participação do réu em reuniões para as quais mesmo um partido que se afirmava com finanças em frangalhos ofereceu recursos a outros partidos, ofereceu para pagar advogados de pessoas que tinham perdido o partido por ato do próprio ou por instâncias de que tinha participado do PT, que é uma coisa extremamente difícil de ser explicada, que um partido que estava com as finanças em frangalhos sobre a sua presidência teve em reuniões, como acaba de afirmar também o ministro Dias Toffoli, com a presença do presidente do PT negociando para garantir repasse de recursos que vinham de ilícitos e que a pessoa sequer pergunte como é que um partido que está com as finanças em frangalhos pode, no início de 2003, pode, até meados de 2005, de repente, ter tanto dinheiro para distribuir para tanta gente com tanto tipo de benesse, como se esta oferta desses recursos não levassem essa pessoa pelo menos a perguntar a este secretário do partido de onde vem esse dinheiro, o que é isso, como é que se conseguiu isso e assinar documentos afirmando essas situações e depois a ser cobrado como está expresso em depoimento sobre o crivo do contraditório e portanto em juízo que cobrado para se saber onde estava o recibo para a contabilidade que se afirmava não depois se passa porque agora nós não temos como legalizar essa situação. Quer dizer, não é possível do que se tem nos autos afirmar que apenas a circunstância de ser presidente do partido é que tenha levado a este resultado de oferta de vantagem e portanto essa vantagem ter sido feita exatamente pelo réu. As reuniões eram com ele como acaba de ler o ministro Top e não vou repetir os recursos foram distribuídos a garantia de que esses recursos estavam devidamente assegurados e que foram entregues está também comprovada nos autos os acordos foram feitos de milhões para o partido trabalhista brasileiro para o partido progressista a sua presença nas reuniões e a assertiva inclusive de que várias vezes se dizia que ia perguntar primeiro para ele ou ele saindo e telefonando para alguém afirmando que seria para José Dirceu para garantir que pudesse ser feito o acordo ser firmado o acordo todas as provas dos autos levam a que nesta passagem neste momento houve prática ilícita exatamente a prática de corrupção ativa tal como descrita pelo Ministério Público comprovado nos autos razão pela qual o senhor presidente fazendo a descrição a transcrição de todos esses dados eu voto no sentido de julgar procedente a ação para condenar o réu José Dirceu pela prática de corrupção José Genuíno pela prática de corrupção ativa quanto a senhora ministra eu resgatei aqui as cédulas de crédito rural objeto da discussão inicial na abertura desta sessão não está sendo ouvido presidente desculpa eu resgatei aqui as cédulas de crédito bancário objeto de discussão no início desta sessão e realmente comprovei que o primeiro empréstimo a primeira operação de crédito ou de mutuo a primeira operação foi de 3 milhões de reais junto ao banco rural tendo por tomador do empréstimo o partido dos trabalhadores assinaram pelo partido dos trabalhadores José Genuíno e Delúvio Soares como seus representantes legais os avalistas foram Delúvio Soares e Marcos Valério nesta cédula nas renovações eu estou aqui com a primeira delas mais uma vez quem assinou pelo partido dos trabalhadores foi a mesma dupla de dirigentes Delúvio Soares e José Genuíno entretanto Marcos Valério deixou de figurar como avalista figuraram como avalistas pessoas físicas José Genuíno e Delúvio Soares bem senhor presidente prossigo portanto quanto ao réu José Dirceu no caso do réu José Dirceu não há aqui e nisso concordo com o que foi dito aliás pelo próprio relator não há nenhum documento assinado por ele que levasse a comprovação de que ele teria praticado os atos que lhe são os atos referentes a corrupção ativa que lhe são imputados entretanto senhor presidente a partir das próprias declarações de Delúvio Soares e aqui eu faço uma ressalva porque no voto do eminente ministro revisor muito bem fundamentado ele afirma que seria a palavra de um correu para descaracterizar a presença de José Dirceu como chefe da casa civil mas toda a fala do Delúvio Soares é no sentido de que ele tinha respaldo ainda que subliminarmente que ele tinha respaldo houve todas as ligações de Marcos Valério ligações no sentido de presenças em reuniões reuniões na casa civil a oferta e a imediata marcação de reuniões reuniões que não eram simplesmente audiências dadas e que seria normal e que seria comum e que é mesmo o ministro da casa civil recebe todo mundo porém com os mesmos personagens e nas datas que coincidem com as obtenções de recursos obtenções de vantagens exatamente pelo Marcos Valério a presença de Marcos Valério um publicitário mineiro nessas reuniões em seguida a presença em reuniões com os dirigentes do Banco Rural a respeito do qual nós já julgamos não dou importância senhor presidente pelo menos pedindo já desculpas aos que pensam em contrário ao que foi dado por exemplo em relação a narrativas de que alguém conseguiu obter que a ex-mulher dele conseguisse o empréstimo para que obtivesse a venda de um apartamento e com isso uma outra situação porque se fosse um fato isolado isso para mim não teria a menor importância e este fato mesmo para mim não tem a importância que foi atribuída aqui em outros votos e a circunstância é singela nós sabemos eu vou usar uma expressão um pouco comum porque pode acontecer em situações até de eticamente questionável mas que não chegaria a crime os lobistas fazem isso pessoas como Marcos Valério fazem isso procuram qualquer pessoa que tenha qualquer situação de projeção verificam alguém da família ou alguém perto algum amigo que precise de alguma coisa faz uma oferta como se fosse apenas um amigo e depois incriminam e imputam exatamente aquele que tem o cargo mas independente deste fato que portanto ao qual portanto eu não dou importância a ligação de Marcos Valério com José Dirceu fica comprovada e a ligação de Marcos Valério com o Banco Rural com Delubio Soares as reuniões todas as os empréstimos feitos que depois eram distribuídos para garantir uma base partidária esta base partidária por sua vez como foi comprovado no capítulo em que tratamos da corrupção passiva alicerçada exatamente naquilo que era afirmado naquilo que era de forma entrelaçada acordada leva realmente a que eu considere que houve neste caso oferta de vantagem para se conseguir essa situação e que isso se fez com o conhecimento que era impossível não se ter porque um publicitário mineiro desconhecido não poderia apenas contar não é razoável que ele contasse apenas com uma palavra de um secretário se nada acontecesse na sequência em termos de obtenção de algum tipo de benefício ou de tipos de benefício como são retratados nos autos razão pela qual eu não tenho como descaracterizada de maneira comprovada do todo dos indícios e provas apresentadas que houve sim vantagem que tenha sido de alguma forma ofertada ou garantida pelo réu José de Seu razão pela qual eu também neste caso senhor presidente fazendo a transcrição de tudo isso que disse voto no sentido da procedência da ação relativamente ao réu José de Seu quanto a corrupção ativa e portanto o condeno nos termos do artigo 333 do código penal e é como voto senhor presidente anotação senhores ministros suspendo por 30 minutos a sessão e e é como